Nós vamos ter a oportunidade agora de conversar com Felipe Lenharte, ele é jornalista brasileiro, já morou aqui em Florianópolis, está residindo na Angola tem alguns anos e passou por esse período de pandemia, inclusive, neste espaço do mundo, né? Durante a pandemia ele fez umas camisetas lindas, com frases muito positivas, um trabalho super especial de Felipe como jornalista e como gente, claro. E hoje nós vamos ter essa oportunidade de conversar com ele através da tela. Tudo bem, Felipe? Obrigada pela participação no programa, seja bem-vindo. Tudo bem aí? Olá, Vera, tudo bem? Está tudo certo. Muito obrigado pelo convite. Eu estou com uma camiseta sua em mãos, conta pra gente um pouquinho sobre ela, conta sobre esse projeto. Como se chama? Sim, se chama Cartas da Pandemia e essa camiseta é um desdobramento de um perfil de Instagram com esse nome que eu criei no ano passado, no comecinho da pandemia. Quando você montou e começou com essas frases e a desenvolver, você começou a ter uma interação muito especial, né? Das pessoas com o teu canal. Sem dúvida. O perfil se tornou muito querido pelos leitores com muita velocidade. Em pouco tempo tinha 35, 40 mil pessoas seguindo e as cartas eram lidas e comentadas e compartilhadas. E aí essas as frases mais, as mais queridas estão virando camiseta. Que show! Olha só. E aí, e permaneceu de uma forma, gente, que hoje tem pessoas aqui no Brasil, aqui na região, aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, usando as suas camisetas. Tá fazendo entrega. Tem no Brasil, tem direito no Brasil inteiro, assim, as pessoas estão comprando pra fazer a vacinação, tomar a segunda dose, elas me mandam as fotos, eu publico no perfil. Que legal! É, pois é, nós vamos ter que conviver com essa pandemia, né? Ela não vai mais embora. O coronavírus teve vários e vamos continuar, né? Vamos ter que continuar se cuidando e criando as frases através, então, dessas cartas, né? Hã? Pois é, o projeto final desse perfil vai ser um livro, né? É natural que vire um livro, mas pras pessoas terem um pedacinho do Cartas da Pandemia antes desse projeto, antes que a pandemia seja controlada e as pessoas parem de morrer, enfim, as camisetas, é uma forma de elas terem um pouquinho do Cartas da Pandemia em casa, né? Maravilha! E quem quiser acessar, então, Cartas da Pandemia. Cartas da Pandemia no Instagram, bem fácil de achar. Maravilha! Lá tem o link pra loja e é bem fácil de fazer a compra. E os desenhos, você também que produz? Não? Tem parceira? Não, quem faz as estampas é a Paola Yu, é uma artista gráfica talentosíssima de São Paulo, que eu descobri durante o relacionamento, assim, do desenvolvimento do perfil. Que show! Sucesso pra você! Até uma próxima oportunidade! Valeu!